O líder histórico que a relação é na Guzmão, a declaração de erro de responder à comunidade e preocupação com a falta de infraestrutura básica do povo, durante a visita a Yasuko Bikele, posto administrativo, a Tauru. O ex-primeiro-ministro, o Nehateten, considera a falta de preocupação na recomendação da nossa comunidade com a falta de infraestrutura básica e base mas o governo maquia competência a Tufoti, a decisão. Tama Sanana explica, durante a visita ao bairro-território Tomacne, o motivo político, mas pela missão solidariedade, nos sensibiliza a informação e prevenção com a Bacovic-19. Tama Sanana explica, durante a visita ao bairro-território Tomacne, o motivo político, mas pela missão solidariedade, nos sensibiliza a informação e prevenção com a Bacovic-19. Não é individual. Cali, desculpe-se, cali, mesmo que eu não falo mais cali, ou mesmo que eu não falo mais cali, mas do Lóxias. Mas, também, primeiro que eu não vou dizer, sempre que eu não vou dizer, sempre que eu não vou dizer, e todos os filhos. Sef Suku Bikili apresenta preocupação com o da deba líder nacional, mas que nesse problema falta de eletricidade, estrada, bem-mós, na telecomunicação, numa infraestrutura básica, se dá selo. é todos nós, e articulações, Tamba será, ou seja, ou seja, não há problema, mas é que a gente vai fazer o que você não vai. Se deve continuar, devem recomendar para a Monsanara, ou equipa, devem recomendar para a parte gobernante de Sira. Então, acelerar o processo de tratamento para todos, então devem fazer isso mais sobre o que você. Aplausos Além da ex-presidente da República Nemos, continua a apelar para a juventude de Sira que cria a paz e estabilidade circular, não cumpre na fato que o protocolo de OMS estabelece para a prevenção da Covid-19 e a ilha da Uru. E a visita de Nemos é o negociador principal para a delimitação da fronteira de Nemos, onde a equipa distribui essa necessidade básica para a comunidade que bit like Sira. A fonesa não continua a falhar em viajar para a aldeia do Oru, para que partem-se para Sucu Bichelli, mas para a distância do Sucu. Querido dos Santos, Lamberto da Silva. Aplausos 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 Aplausos